Oh, irmão que deixaste a casa do Senhor, não mais andes longe do Teu Pai Celestial. Ele quer perdoar-te por Seu sublime amor, volta ao Teu lar paternal. Aula que desprezaste, oh, volta sem tardar, pois só nele encontras paz e consolação. Tuas lupas confessas sem nada ocultar, grandioso é o Deus do perdão. Oh, bom Pai te espera e quer te acolher, e nos céus os anjos se regocijarão. De virtude iluso o Senhor te quer prover, e ao fim te dá salvação. Vai, oh pródigo, vai, do pão do céu te saciar. Deus te quer perdoar, e teus pecados lavar. Deus te quer prover, e teus pecados lavar. Vai, oh pródigo, vai, do pão do céu te saciar. Deus te quer perdoar, e teus pecados lavar. Deus te quer perdoar, e teus pecados lavar. Deus te caramba, e teus pecados lavar. Deus te quer prover, e teus pecados lavar. Deus te quer perdoar pela cruz. Deus te sentiu a paz, e teus pecados lavar. Deus te cober, e teus pecados lavar. Deus te carambestens lavar. Eu teให prever. Ter vitória e eterna salvação. 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 Hoje é dia de perdão, com amor inigualável, Cristo dá a salvação. Ter vitória e eterna 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 salvação. Novo hino cantaremos ao Cordeiro Divinal, no sublime lar, pátria eterna. Sua face lá veremos, e seu brilho sem igual, na eternal Jerusalém. Com Jesus, fiel guerreiro, pelejamos com valor. Resistindo ao astuto tentador, sustentados pela fé. Ter vitória e eterna salvação. 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 e lá veremos em seu brilho sem igual na eternal Jerusalém novo hinos cantaremos ao Cordeiro Divinal no sublime lá pátria eternal sua face e lá veremos e seu brilho sem igual na eternal Jerusalém Jerusalém Senhor com Tua voz me chama nos teus caminhos me ensina eu sei Senhor que Tu me amas com Teu amor celestial oh que voz tão preciosa é Tua voz oh Criador meia meia santa e poderosa que me alegra oh Senhor oh oh a Tua voz sublime meia e traz conforto e de consílio e quando angústia me oprime meia é Tua é Tua chamo consolador oh oh que voz tão preciosa é Tua voz a Tua voz o Criador meia santa e poderosa que alegra alegra o Senhor Senhor a Tua voz potente que faz cessar a tempestade e apaga o fogo ardente me guiará ao Teu ser oh que voz tão preciosa é Tua voz Deus ao Criador me assenta e poderosa que me alegra o Senhor a Paz de Deus na descrição do vídeo tem a lista completa 480 e nos cantados com letra comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que abençoe o 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 a paz de deus na descrição do vídeo tem a lista completa 480 e nos cantados com letra comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que abençoe o 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 a paz de Deus na descrição do vídeo tem a lista completa 480 e nos cantados com letra comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que abençoe o 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 Comente o que achou desse vídeo e onde você mora. Deus que abençoe. Avante, sempre avante, vamos todos anunciar. O santo evangelho e nele caminhar. A vitória Cristo nos dará. Sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Reditor. A vitória nos dará por seu amor. Avante, não neguemos nosso amado Salvador. Com ele venceremos, lutemos com fervor. A vitória Cristo nos dará. Sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Reditor. A vitória nos dará por seu amor. Avante, confiante, sem jamais retroceder. A bem-aventurança iremos receber. A vitória Cristo nos dará. Sua glória nos concederá. Pela fé seguimos nosso Reditor. A vitória nos concederá. A vitória nos dará por seu amor. A paz de Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 inos cantados com letra. Comente o que achou desse vídeo e onde você mora. Deus que abençoe. O que achou desse vídeo e onde você mora. Quando todas nós enfrentarmos, o Senhor pelejará. O Seu nome invocaremos. Seu socorro nos mandará. Quando fracos nós estivermos e sem forças para lutar. Pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é nossa grande esperança. É a nossa salvação. Nem encontraremos as forças para estarmos em retidão. Muitas provas nessa jornada nós teremos que enfrentar. Mas Jesus, o Mestre amado, nos fará ao fim triunfar. Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor. Certamente nós chegaremos ao eterno lar de esplendor. A paz de Deus. Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 inos cantados com letra. Comente o que achou desse vídeo e onde você mora. Deus que abençoe. Abençoe. Em nome de Jesus, eis nós reunidos. Para aprender teu querer, ó Senhor. Conserva-nos, ó Deus, sempre unidos. Pois dependemos de ti, Criador. Com reverência e fé te adoramos. Oh, impotente Deus, Pai de amor. Dá-nos, Senhor, do teu conhecimento. Para que assim te possamos honrar. Tua palavra dá entendimento. Tua palavra dá entendimento. Em justiça nos faz caminhar. Com reverência e fé te adoramos. Oh, impotente Deus, Pai de amor. Há coragem e fé te adoramos. Oh, impotente Deus, Pai de amor. Oh, impotente Deus, Pai de amor. Oh, impotente Deus, Pai de amor. Toda a ciência Glorioso Senhor Tua eterna luz Sempre nos guia Nação, verdade Amor e temor Com reverência e fé Te adoramos Oh, que impotente Deus Pai, bem amor A paz de Deus Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 inos cantados com letra Comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que abençoe Que a ver Tudo Quando o que nos falta Cristo nos suprirá Quando suplicarmos Ele ouvirá De seus dons celestes Nos revestirá Quando nós batermos Ele abrirá Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardua é a luta Contra o pecado Mas existiremos com valor Tudo o que nos falta Cristo nos suprirá Proteção divina Ele proverá Temos que entregar Temos que entregar-lhe Todo o nosso ser Para que possamos Com valor Vencer Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardua é a luta Contra o pecado Mas existiremos Temos com valor Tudo o que nos falta Cristo suprirá Firme e fielmente Nos conduzirá Nesta travessia Que nos leva aos céus Onde iremos ver A face do bom Deus Glória ao bendito Salvador Forte e invencível Defensor Ardua é a luta Contra o pecado Mas existiremos Com valor Onde iremos ver Onde iremos ver Onde iremos ver Onde iremos ver A paz de Deus A paz de Deus A paz de Deus Tenta e nos cantados com letra Comente o que achou Desse vídeo E onde você mora Deus que abençoe Onde iremos ver 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 Onde iremos Na cidade de esplendor Cristo Rei dos reis E salvador Faz-nos caminhar Em seu amor No pecado Veio Nos remir Para um feliz Corvir Onde iremos Só Jesus Cristo Seguiremos Ele é o nosso Bom pastor E ao fim Com Ele Reinaremos Na cidade de esplendor Neste mundo cheio De ilusão Só em Cristo Existe salvação Ele nos concede Graça e luz E a glória Nos conduz Só Jesus Cristo Seguiremos Ele é o nosso Bom pastor E ao fim Com Ele Reinaremos Reimaremos Na cidade de esplendor A paz de Deus Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 e nos cantados com letra Comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que abençoe Deus que abençoe E ao céu Virão Os filhos de Deus Que ao céu subirão Vindo em nuvem Jesus surgirá Existo por todos Os nuvens será Seus anjos virão Deste mundo levar Os que com Cristo Os que com Cristo irão Reinar Que dia de júbilo Esplendor A glória A glória a Jesus Ó Senhor Arrebatado Os céus Por Cristo Terno Rei Lá Lá eu verei O grande Deus Ó qual feliz Serei Cristo Jesus Dará Aos escolhidos Os céus A eterno Morada Jerusalém De Deus De Deus Aos seus Resgatados Dirá o Senhor Ao fim de benditos com grande amor Um reino eterno o Pai nos doou Que desde o princípio Ele nos preparou Ainda um pouco e Jesus voltará A sua igreja o encontrará Que dia de júbilo esplendor Ó glória a Jesus o Senhor Arrebatado aos céus Por Cristo terno rei Lá eu verei Ó grande Deus Ó qual feliz serei Cristo Jesus dará Aos escolhidos seus A eterna almorada Jerusalém de Deus A paz de Deus A paz de Deus Triputos de louvor Darei ao grande Deus Ao Deus que escreveu Meu nome lá nos céus Que grande amor Bendito seja sempre Seu lugar exelso Ouve o santo Seu lugar exelso No trono eterno está Onipotente Deus Cercado por exércitos De anjos seus Que esplendor Eterna glória a Deus Eterna glória a Deus A paz de Deus Na descrição Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 inos cantados com letra Comente o que achou desse vídeo E onde você mora Deus que abençoe Ó Senhor vivente Deus a ti Daremos sem cessar Toda honra e louvor Com devoção Pois quiseste aos pequenos Teus tesouros revelar Pelo teu amor Imensa compaixão Teus tesouros revelaste Teus tesouros ocultaste Para os pecados Teus tesouros ocultaste Para os sábios Eles decretaste Vida eterna com Jesus Teus tesouros ocultas Anunciamos neste mundo Que Jesus é o Salvador Que com graça Que com graça o enviaste Ó bom Deus Mesmo que aqui sejamos oprimidos Ó Senhor Nós teremos grande prêmio Lá no céu Teus tesouros revelaste Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretaste Vida eterna com Jesus O Salvador A paz de Deus Na descrição do vídeo Tem a lista completa 480 inos cantados com letra Comente o que achou Desse vídeo E onde você mora Deus que abençoe Que júbilo sem pá A veremos de sentir Quando sobre as nuvens Nosso rei surgir Assim atrairá Assim atrairá Os eleitos do bom Deus Que com grande regozijo Entrarão nos céus Breve voltará Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Que recolher diz Que recolherá Enseguida Em seu grande esplendor É a casa Do mundo a ilusão não nos deve seduzir Pois herança eterna temos no porvir A glória perenal que iremos desfrutar Todo ouro deste mundo não nos pode dar Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará em seu grande esplendor Com os santos anjos que recolherão Os que já inscritos lá no céu estão Música Com glória entrarão na cidade eternal Música Os amados do Cordeiro Divinão Ao que vencer por fé este mundo enganador Novo nome lhe dará no céu o Redentor Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará em seu grande esplendor Com os santos anjos que recolherão Os que já inscritos lá no céu estão Música Música Ressuscitados Ressuscitados Por graça fomos Com Jesus Cristo O Redentor Filhos eleitos De Deus já somos E coergueiros Do Salvador Música 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 Nós buscaremos A santidade A santidade A paz e a graça Tudo bem A sã doutrina A caridade Do Deus eterno Tudo provém Tudo provém Música 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 Bençãos gloriosas Descem do alto Onde habita O Criador O Criador Se rejeitarmos O mundo ingrato Salvos seremos Por seu amor Salvos seremos Por seu amor Por seu amor Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.